E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Terça-feira, vídeo novo de quem é nova. E hoje eu vou começar uma série que há muito tempo eu tô prometendo pra mim mesmo, porém, com o decorrer das outras séries que eu vim fazendo, acabou tomando muito tempo. Mas enfim, hoje estou aqui pra começar uma série onde eu vou explicar pra vocês os conectores, as famosas linking words. Só que as palavrinhas que vão ligar uma coisinha com a outra, que muita gente tem pedido pra mim, tá? Então eu vou começar hoje. E pra não ficar vídeos assim muito longos, eu vou tentar resumir esses conectores em 4 ou 5 por vídeo. Então se você quer continuar assistindo, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, tá? Não esquece de dar o seu like, porque a semana que vem eu vou voltar aqui, vou postar um vídeo e aí o YouTube avisa você que eu postei o segundo vídeo da série dos conectores. E aí também você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu trago pro canal aqui. Bom, então vamos lá. O que são os conectores? Conectores são aquelas palavrinhas que vão ligar uma ideia com a outra. No português isso aí tem nome pra isso, tem conectores, são as conjunções. Conjunções adversativas, conjunções consecutivas, conjunções explicativas, enfim. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é passar as principais conjunções, os conectores em inglês, pra você que tá assistindo o meu canal, anotar e fazer o seu estudo aí. Mais uma dica. Pra essas dicas funcionarem, você vai ter que pegar um caderno, um iPad, um bloco de notas, um Wank, onde você quiser, vai pegar, eu vou fazer o exemplo do caderno e você adapta ele aí, dependendo do que você usa, se é o celular, se é o iPad, pra fazer as anotações, ou até mesmo o Wank, né, que o pessoal tá usando bastante. Enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar esses conectores, pra cada conector eu vou dar um ou dois exemplos, você usa a nota embaixo desse conector que você citou, e deixa um espaço pra você dar três exemplos. Você vai prometer pra mim que você vai fazer isso, tá? E você vai fazer isso pra todos os conectores, e eu tenho certeza que quando acabar essa série, você vai ter aprendido todos aqueles que vão te deixar, vão deixar, na realidade, o seu inglês muito mais forte, mais encorpado. Tá bom? Eu separei aqui, então, alguns que eu acredito que sejam os mais, assim, impedidos, e aí depois eu vou mesclando com os outros vídeos, tá? Vamos lá, então. O primeiro de hoje vai ser a palavrinha, na verdade, as três palavrinhas, as long as, as long as. Esse som precisa ser um zezinho, tá? As long as, as long as. É aquela palavrinha que nós vamos usar contanto que. Olha que legal o exemplo. As long as you are going, I'll go to. Contanto que você vá, eu vou também. Não tem uma música que fala, as long as you love me, do Backstreet Boys. Contanto que você me ame. You will be notified by Google, as long as you are signed up to my channel. Você será notificado pela Google, contanto que você seja inscrito no meu canal. Simples. Peguem esses dois exemplos, ou três que eu dei, coloquem embaixo do as long as e deixem espacinho para depois que acabar esse vídeo você fazer esses exemplos, tá? Muito bem. O segundo é a palavrinha unless, que é o ao menos que. A não ser que. Você não lembrará todos esses exemplos, a não ser que, a menos que, você escreva eles. Olha o que eu posso falar. I'll go to the gym after the class, unless it's raining. Sim, eu irei para a academia depois da aula, a não ser que esteja chovendo. Ok? Anotou? Põe os dois exemplos, deixa ali, três, vamos para o próximo. O terceiro de hoje é a palavrinha however. However, em inglês, é a palavrinha que a gente conhece como entretanto. Certo? Muito bem. O entretanto, em inglês, pode também ser dito com mais duas forminhas. Uma mais informal, perdão, que é o but, e uma mais formal, que é o nevertheless. Então, para qualquer exemplo que eu der aqui, vou te dar dois exemplos. Para qualquer exemplo que eu te der aqui, você pode trocar pelo but, ou pelo but, ou pelo nevertheless. It's an easy task, however, you must do it carefully. É uma tarefa fácil, entretanto, você precisa fazê-la com cuidado, cuidadosamente. My son doesn't like to eat vegetables, however, he eats them. O meu filho não gosta de comer legumes, entretanto, ele come. Ok? Muito bem. E por último, eu deixei aí o mais dificinho, que é o although, que também pode ser usado com o even though e o though, tá? Todos esses exemplos que eu te der aqui, que serão dois, você troca tanto um pelo outro, que a ideia é a mesma, que é a palavrinha embora. Tá? De apesar de. Olha que legal. Although I love football, I play basketball. Embora eu adore futebol, eu jogo basquete. Although I was exhausted, I couldn't get to sleep. Embora eu estava exausto, eu não consegui dormir. Ok? Então, gente, esses foram os quatro conectores que eu escolhi para o primeiro vídeo. Então, eu quero que vocês façam aquilo que eu falei no começo do vídeo, tá? Escreva esses dois exemplos, deixa aí três espaços, né? Para você fazer três exemplos, assim que acabar esse vídeo, tá? Você já faça os exemplos para aquilo não sair da sua cabeça e tente rever ele a cada um dia para dar o tempo do seu cérebro absorver e te preparar para a próxima aula, que é terça-feira. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Ah, e o curso online da Talk2Me encerrou as inscrições, né, nesse domingo. Porém, se você quiser conhecer mais e se cadastrar na lista de espera para quando a gente abrir mais vagas você não perder, faz o seguinte, aqui no card aqui desse vídeo, tá? Vai ter, acho que é desse lado aqui, perdão. Ou desse, desculpa. Vai ter um vídeo lá, você clica lá, você vai direto lá para a minha página, lá no meu site, tá? Ali vai ter tudo explicadinho, tem um vídeo explicando como é que funciona, como que ele é entregue para você e tira suas dúvidas. Assim que abrir vaga você se cadastra e começa a estudar comigo. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aquele esqueminha de sempre. Se você não deu like ainda, dê o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo semana que vem. Fui. Pau!